Quarto ano, hi! Bem-vindos à aula de hoje. Na nossa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre o assunto da semana passada, que são as horas em inglês. Então, por favor, pega teu livro de inglês e abre aí na página 44, certo? Livro de inglês, página 44. E antes de a gente começar a atividade, vamos só acrescentar uma nova informação a esse conteúdo que a gente está aprendendo das horas. A gente sabe que quando se trata de dizer as horas em qualquer idioma, existem expressões de tempo que a gente usa que acabam ficando comuns no idioma. Por exemplo, aqui no português a gente pode falar assim, ah, são 6h15, são 6h45, são 6h30, não é? Que é a hora exata mesmo com os números. Porém, a gente também usa expressões, como por exemplo, são 6h30 para 16h30, né? Ou são 15 para as 6h, né? E assim por diante, né? Ou seja, é comum a gente usar expressões. Em inglês também tem. E é essas que eu vou ensinar para vocês a partir de agora. Para começar, por exemplo, meio-dia em inglês, a gente tem as palavras meio-dia e meia-noite. Meia-noite, 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 meia-noite. Não esquece disso, tá? Meio-dia, como é que é? Meia-noite, meia-noite, meia-noite. Certo? E é interessante que nos dois casos, né? Se for ver num relógio com ponteiros, né? Meio-dia e meia-noite vai ser sempre no 12, né? É uma expressão que a gente usa também para se referir a 12 horas, né? 12 horas da manhã e 12 horas da noite. Certo? Então, só relembrando. Meio-dia, meia-noite, meia-noite, meia-noite. Certo? Além disso, outra expressão deles também. Para falar, por exemplo, quando o ponteiro maior tiver uns 15 minutos, né? Uma é para 15 minutos e outra é para 30 minutos. Certo? Para 15 minutos, eles costumam chamar o seguinte. Imagina que o relógio, né? Ele é um círculo. E se você fosse dividir em quatro partes, ficaria quatro quartos, né? Por assim dizer. Um que pega do 12 ao 15, outro que pega do 15 ao 30, outro do 30 ao 45 e outro do 45 até o 12 novamente, né? São 15, 15, 15, 15 minutos, né? E aí o que acontece? Para falar o 15, só vem se você falar assim, é 2 e 15, né? E se 2 e 15 é uma outra forma de falar, além de falar 2, 15, né? 2, 15, você poderia falar também a quarter past. A quarter past. Para falar do 15, né? E para falar do 30? A half past. Certo? A quarter past, a half past. Se for 15, a quarter past. Se for 30, a half past. Aí depois é só colocar a hora. Por exemplo, se for 2 e 15, a quarter past two. Se for 4 e 15, a quarter past four. E assim vai. Se for 2 e 30, a half past two. Entendeu aí como é que é o sistema? Bem facinho, 15, a quarter past. Se for 30 minutos, né? Que é o meia hora que a gente chama a half past. Agora vamos fazer a atividade. Página 44, questão 2. Match the expressions to the correct time. Relacione as expressões às horas corretas. Você vai olhar aí para a hora e aí você vai ligar as expressões para cada uma delas. Faz isso aí para mim. Por favor, liga. E aí agora você vai passar o vídeo. Quando você soltar, eu corrijo com você. Pausa o vídeo. Muito bem. Acho que você já fez, né? O primeiro relógio lá em cima está marcando 12 horas. Nesse caso aí, 12 horas, você vai ligar para midday, que é meio-dia, tá? O segundo relógio está marcando 3 e 15. Eu acabei de ensinar isso para vocês. O 15 é a quarter past, né? Então, lá embaixo, a quarter past three, que significa 3 e 15, né? O terceiro relógio está marcando 16 e 30, certo? Ou 4 e 30, ou 4 e meia, né? Aí a expressão está lá em cima. Half é metade em inglês. Half é a palavra metade. Então, é 30, né? No meio. Então, half past four. E no último, está 0, 0, 0, né? Que é quando dá justamente meia-noite. Então, o último reloginho você vai ligar para midnight, certo? Depois disso, a gente tem aí o item A, onde tem mark the correct expression below. Você vai ter que olhar a hora aí nos ponteiros e então marcar uma das duas opções a que estiver correta. Faz isso aí também quando você estiver feito. Você vai pausar o vídeo agora e quando você soltar, eu corrijo com você. Então, pausa o vídeo agora. Muito bem. Então, lembra disso, tá? Um detalhe. A quarter past é 15, né? Isso significa 15 minutos. E half past significa 30 minutos, né? Ou meia hora. Ok? Vamos lá. No primeiro reloginho, a gente tem aí no ponteiro 1 e 15, né? Acabei de falar isso. 15 é a quarter. Então, você marca aí a quarter past. Nesse relógio aí é a quarter past one. 1 e 15, né? Você bota a hora depois no final. Depois da expressão. No relógio do lado, a gente tem aí 4 e tá apontando para o 6, né? 4 e 30 ou 4 e meia. Resposta correta. Half past. Certo? Half past four. 4 e meia ou 4 e 30. E no último, tá marcando 12 horas. Então, midday, que é meio-dia. Certo? Muito bem, pessoal. Nossa aula vai ficando por aqui. Por hoje é só. Obrigado pela sua atenção e presença, tá? Eu vejo vocês na próxima aula. Bye!